Irmãos, que, por permissão do senhor, tomemos uma descarga elétrica na cabeça de 3.600, em mãos de uma alta voltagem, atirado por cima de sete estantes de sapato de calçado. Para ser resgatado, tivemos que ser pelo resgate com luvas especiais. Quando demos entrada no hospital, e foi fazer a primeira ressonância, a massa cefálica tinha sido derretida no céu, morte cefálica. Mas eu agradeço a Deus, que este nosso senhor não é homem para quemite, do homem, filho do homem, para que se arrependam. Agora, quando, irmãos, o meu sogro, foi dar a notícia para minha esposa, que está presente nesta noite, ela chacoalhava os braços do seu pai e dizia, Não, pai, não foi isto que Deus nos prometeu. Quando nós íamos na reunião dos jovens, o senhor dizia que era o nosso pastor e que nada ia nos saudar. Quando nós fomos na reunião da mocidade, buscar a confirmação para o nosso casamento, o senhor disse que o aniversário não pararia no nosso caminho. E ele me dizia, pai, dizendo ela ao meu sogro, nossa casa seria chamada Casa Joração, e os nossos filhos estariam na orquestra. Pai, isto não é verdade. Não, minha filha, não tenho o que fazer. Recebemos o comunicado médico, toda a família dele já está avisada. Nós temos que assinar os documentos para doar os órgãos, repartir, porque através da vida dele, outras vidas serão salvas. Mas disse, não, papai, vamos buscar a palavra. Aqui, o que o senhor nos fará, nós vamos fazer. Irmãos, e quando chegaram na igreja naquela noite, o senhor mandou a palavra e disse, é vida e vida com a bondade. Glória ao nome do senhor. O sogro, irmão, disse, filha, não tenho o que fazer, isto é um prosseguimento que tem que ser cumprido. Aí disse, papai, faça alguma coisa. Ele na ânsia, no desespero, foi até a juíza da cidade e contou toda a história. Somos servos de Deus, por graça e misericórdia. Meu gênero levou uma descarga e a sua massa cefálica está derretida. Os médicos, pelo procedimento, pediu que assinássemos os documentos para doar os órgãos. Mas nós fomos buscar de Deus, da sua palavra. E a sua palavra disse que é vida com a abundância. O doutor olhou para ele e disse, senhor benedito, o que o senhor quer? Uma ordem, uma liminar, para que os aparelhos sejam mantidos ligados até que o senhor possa fazer um milagre. Ela disse, se o teu Deus disse que é vida, quem sou eu para dizer que é morte? Glória, glória, glória. E disse, senhor, assinou uma liminar que tem que ser cumprida no máximo 48 horas. Irmãos, e quando chegou naquele hospital, os doutores disseram, senhor veio assinar os documentos junto com a tua filha, a família dele já está de acordo, se não, o nosso Deus disse que é vida e vida com a abundância. Me desculpe, mas é um procedimento hospitalar. Sim ou sim, teremos que fazer. Aqui uma ordem judiciária para que não seja feito. Eles ficaram atônitos, irmãos, e disse, esta juíza não sei como está compactuando com isto. Mas eu quero te dizer uma coisa, senhor Benedito, no máximo em duas semanas, os órgãos vão entrando em decomposição, porque se o cérebro não oxigena, vai falhando, vai tendo morte múltipla dos órgãos. É uma pena que com a vida deles salvaríamos outras vidas. Mas eles não sabiam, irmãos, que como naquele dia, o filho da viúva de Nair, a morte encontrou com a vida e a vida venceu a morte. ouve, ouve o nome do Senhor. Irmãos, as duas semanas que eles disseram que no máximo os órgãos iam falhar, se passaram, e isto não aconteceu. Trinta dias, sessenta, três meses, quatro, cinco meses se passaram. E quando iam buscar os sinais vitais dos órgãos, estavam perfeitos. feito, porém o cérebro tinha morte cefálica, eu agradeço a Deus irmãos, que para mim foi como uma noite que passou, a um determinado dia minha esposa chega e de longe, eu escuto ela dizendo, olha meu amor, eu vim aqui para dizer que te amo, eu escutava como se ela estivesse no monte irmãos, gritando de longe, ele dizia, eu acreditei em tudo que nós conversávamos, quando você dizia que a nossa casa seria chamada casa de oração, que os nossos filhos estariam na orquestra, quando entramos na igreja o senhor disse que era nosso pastor e nada ia nos faltar, quando fomos buscar a confirmação para o casamento o senhor disse que o aniversário não pararia no nosso caminho, mas meu amor hoje eu vim assinar os documentos, dar ordem para que desligue os aparelhos, a tua família está me pressionando e quando ela disse isso irmãos, eu queria dizer, volta, eu ainda não me fui, estou aqui, mas para mim amada igreja, era o fim de todas as coisas, mas quando para o homem, para a mulher é o fim de todas as coisas, o dono de todas as coisas aparece na nossa vida, eu agradeço a Deus irmãos, que quando ela saiu, eu queria falar alguma coisa, mas não movia uma sobrancelha, então dentro de mim eu disse com o senhor, então está bem senhor, manda o teu anjo, que está assentado a tua destra, prepara o meu tabernáculo e leva a minha alma a descansar debaixo do teu troco, que já não tem mais o que fazer, igreja, o senhor me abriu a visão espiritual, a realidade era totalmente diferente, eu vi a cortina daquela UTI, uma cortina bonita, de renda, aberta, uma janela aberta, uma luz bonita que entrava para dentro, quando ela falava que eu fui saber que já havia se passado cinco meses de uma grande tragédia, mas eu agradeço a Deus, que quando olhei aquela luz e a janela aberta, uma pombinha branca veio voando, 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 pousou na janela, irmãos, abriu a asinha uma vez, duas, três, de repente um calor forte bateu na minha cabeça, veio queimando até as pontas dos pés, de repente irmão, para quem estava morto, o senhor devolveu a vida, Glória em nome do senhor, médicos e residentes de todo lado correndo, irmãos, bendito ia aquele, a sala daquela UTI se encheu de pessoas, e alguém achava que eu não estava ouvindo, eu voltei pesando menos que 45 quilos, atrofiado de um lado do corpo, com pernas, com mão atrofiada, com o maxilar puxando freneticamente, irmãos, eu agradeço a Deus, que um dos doutores disse, não se preocupem, porque quando alguém está já morimbundo, a palavra usada foi esta, este volta só para despedir da família, já estamos acostumados com isto, mas rápido, não vamos ficar admirando isto, vamos levar para a sala de ressonância, irmãos que saíram correndo comigo, a sala de ressonância, já desconectado totalmente dos aparelhos, quando colocaram dentro da máquina, primeira ressonância, segunda, terceira, massa cefálica derretida, médico folgava a gravata, dobrava a manga da camisa, e dizia que é impossível o que nós estamos vendo aqui, ele está desconectado dos aparelhos, mesmo atrofiado com o corpo inteiro, pesando menos que cinquenta quilos, ele está vivo, irmãos, nos seguraram mais trinta dias dentro daquele hospital, e dali, irmãos, saí para a casa da minha esposa, sempre que o Senhor me dá graça de contar esta obra na igreja, eu digo que entre as princesas, o Senhor deu uma rainha para estar do meu lado, era o momento mais difícil da minha vida, da minha história, ela estava, irmãos, ali como um sentinela, perseverante, crendo, confiando no poder da palavra, irmãos, e a minha família dizia para ela, larga, deixa que nós outros cuidamos, que nós cuidamos dele, não fica aí, você é jovem, bonita, com três crianças para cuidar, ela dizia, não, da onde o Senhor tirou ele, eu vou cuidar pelo resto da minha vida, Glória ao nome do Senhor, irmãos, e a situação foi se complicando bastante, os irmãos faziam culto na nossa casa, uma situação difícil, precária, irmãos, ela chorava dia e noite, tinha que tomar conta de três crianças, banhar três crianças, trocar banhares, trocar fralda de três crianças, mas ela estava confiante na palavra, eu agradeço a Deus que no meio desta prova, irmãos, o servo de Deus de Aco, não vinha dar banho, trocar, muito sorridente e alegre, e sempre que ele fazia tudo aquilo, ele batia no meu rosto, e dizia, não fica triste não, eu ainda vou te ver pregando a palavra, Glória ao nome do Senhor, e quando eu dizia isto, ela chorava, e dizia, irmão, não brinca com ele não, e se não, não estou brincando, o poder do nosso Deus é infinito, irmãos, um determinado dia, eu acenei que queria comregar, nos levaram no culto, colocaram no último banco, como as almofadas, Glória ao nome do Senhor, Glória ao Senhor, irmãos, e naquela noite, o Senhor mandou a sua palavra, em 37 de Ezequiel, covarde dos nossos cegos, Glória ao Senhor, Igreja, irmãos, ponha atenção como a misericórdia do Senhor é longânima, tudo o que eu queria ouvir é, vai para a tua casa, seja liberto, o Senhor não disse isto, o Senhor disse, meu filho, dá glória a Deus por você estar assim, dizia, Senhor, eu te dou glória, mas olha, minha esposa, os meus filhos, não foi o que o Senhor me prometeu, e segui falando com o Senhor, irmãos, o servo de Deus parou, colocou a mão no cúlpito, e disse, Senhor, deixa 99, para falar com uma alma, a tua humilhação, tocou no meu sentimento, vai para a tua casa do ferro, e volta a congregar nesta igreja, totalmente liberta, irmãos, meu cunhado saiu comigo no colo, se eu falasse, talvez eu tiraria a fé da minha esposa, quando eu vi as minhas mãos atrofiadas, minhas pernas, uma situação deplorável, a minha fé se terminou, mas ela saiu de dentro da igreja, manifestando a promessa, irmã, a minha mão tudo torta, e disse, você viu a palavra, meu amor, Deus vai te libertar, glória ao nome do Senhor, irmãos, eu agradeço a Deus, e quando cheguemos na nossa casa, depois de todo o trâmite de costume, que ela tinha que fazer para me acostar, meu cunhado do lado dela, olhando, ela disse, Márcio, nós vamos fazer uma oração, e ele disse, Patrícia, quem vai orar, ainda não convertido, testemunhado, porém não convertido, ela disse, eu mesmo faço a oração, irmãos, e dobrou o joelho, e ela começou a orar, e Senhor, nós cremos no teu poder, a tua glória é infinita entre nós, pelo amor do teu nome, liberto meu esposo, o teu nome será glorificado, irmãos, me colocou na cama, se deitou do meu lado, dobrou o joelho, orou menos que um minuto e alguma coisa, no dia seguinte, irmãos, por volta de dez e meia da manhã, ela estava lavando roupa, fazendo os seus afazeres, e eu estava na cama, como já há mais de anos, ficava ali de costume, nós com a janela aberta, começamos a sentir a presença de Deus, dentro do nosso coração, irmãos, uma brisa bateu naquela janela suave, foi entrando para dentro, irmãos, eu olhei esta mão, que estava tudo torto, ela foi estralando, estralando, voltando para o lugar sozinha, a minha perna que estava tudo torta, senti uma mão, glória ao nome do Senhor, foi puxando, puxando, voltando para o lugar sozinha, glória ao nome do Senhor, irmãos, esta pergunta não precisa nem ser feita, mas um milagre atrai outro milagre, esta noite o Senhor vai fazer um milagre, na vida do Senhor, irmãos, e eu não falava com o maxilar frenético, puxando, de um grito, patrícia, ela veio correndo, falando linguagem, eu não levantava, levantei sozinho, quando eu abracei, a minha esposa, o Senhor também me tomou, com a promessa, do Espírito Santo, deitamos totalmente enfermo, levantamos liberto, para a honra e glória do Senhor, irmãos, eu agradeço a Deus, que a misericórdia do Senhor, tão grande na nossa vida, com epilepsia crônica, uma caixa de remédio, diversos comprimidos, para tomar, caindo, a ponto de ficar de cadeira de roda, mesmo depois da recuperação, um ano e dois meses passados, os médicos viram o computador, para minha esposa, e diz muito mais, que um traumatismo, massa cefálica derretida, quero te dizer uma coisa, isso para nós, é considerado um óbvio da natureza, mas dia ou menos dia, teu esposo cai, e não volta nunca mais, ela disse, não doutor, não foi o que Deus prometeu, ele disse, se prometeu, não prometeu, eu não sei, mas que de hoje em diante, ele está aposentado, pelo resto da vida, e ainda está aposentado, pelo resto da vida, igreja, nós somos atestados, pelo IMESC, o Instituto Acima do Miel, eu não compro, não vendo, não posso fazer, absolutamente nada, diante a medicina, somos considerados, totalmente vegetal, totalmente deficientes, mas nesta noite, eu quero agradecer o Senhor, que o eficiente Jesus Cristo, que está no nosso meio, irmãos, quis ocasionar, este grande milagre, na nossa vida, irmãos, agradeço o Senhor, que isto foi, uma preparação de Deus, para nos enviar, para aquele país, onde hoje, irmãos, estamos vendo, a misericórdia de Deus, e a obra do Senhor, crescendo, prosperando, em grande maneira, agradeço o Senhor, irmãos, por esta obra, e por tantas outras, que o Senhor tem feito, do país do Uruguai, de todo o ministério, nosso irmão Pablo Medina, e todo o ministério, da nossa região, trago, saudações, e em nome desta igreja, com a vossa permissão, desejo levar a saudação, com a santa paz de Deus, Amém, Glória ao nome do Senhor, Glória ao Deus, Servo de Deus, pede para anunciar, que hoje a coleta, é para a obra da piedade, Glória a Deus, Domingo próximo, o latismo, no Comás, às 19h,